E aí Sério vim dar aqui? Oh my god Tá não precisando de realização O jogo funcionou bem Oh my god Oh my god O jogo funcionou O jogo funcionou O jogo funcionou O jogo funcionou E aí O jogo funcionou 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 Arras que vou En real Algumente L оружidad Seja Terceira Mãe ып O que é isso? Oh my god... Ei... Olha que louco! Está muito difícil! Olha, olha, olha! Está bem, vai, pode ser! Descubra! Descubra! Vou ficar por aqui, volto mais logo, por volta da meia-noite, meia-noite e meia, até lá. Tchau, tchau.